E essa política de preços da Petrobras? Ih, já vão começar agora a falar, Lula vai intervir na Petrobras e tal, não sei o quê. Ainda bem que o Reinaldo Azevedo está falando aqui, desde lá do outro governo que esse negócio tem que ter outra administração, né? Bom, por isso não ia falar já com o Reinaldo Lulô, vai. O ex-presidente criticou hoje a atual política de preços da Petrobras e prometeu que, se eleito, vai acabar com a chamada paridade internacional, ou seja, com a obrigação de seguirmos os preços praticados no exterior. Essa declaração foi numa rádio do Paraná, ele afirmou o seguinte, nós não vamos manter o preço da gasolina dolarizado, é importante que o acionista receba seus dividendos quando a Petrobras der lucro. Mas eu não posso enriquecer o acionista e empobrecer a dona de casa que vai comprar um quilo de feijão e paga mais caro por causa da gasolina. O Silvio e Luna também andou falando a respeito, vai. Isso, presidente da Petrobras. No evento virtual do Banco Credi Suíça, o militar afirmou que a estatal não pode segurar preços e não pode fazer política pública. Segundo ele, a Petrobras tende a praticar valores de mercado e segurar preço de forma artificial vai causar prejuízos, vai dificultar a importação e vai fazer com que a empresa perca investimento. Olha, eu não sei se... E eu estou dizendo isso aqui faz tempo lá de trás, né? A atual política de preço como está não pode continuar. Simples. Se a cada vez que nós tivermos um choque de petróleo e se o preço continuar subindo, isso aqui continuar, você inclusive não consegue ter nenhuma política de estabilidade de preços aqui. Você não pode ter uma economia que fique, em muitos aspectos, na dependência do que acontece com o mercado de petróleo. É simples assim. Onde vai se dar... Onde se vai dar esse fator de ajuste? Aí a ver. Vai ser na empresa? Ah, não. Na empresa não, porque eu não vou punir o acionista, as ações despencariam. Vai se criar um acolchoado a partir dos lucros, dos dividendos que a Petrobras rende à União, já que a União é acionista majoritário da Petrobras? A ver. Como está, eu não deixaria também. Oh, mas você não é liberal? Não, isso não é liberalismo, isso é burro. E apostar na instabilidade, lamento. Aliás, o Bolsonaro trocou a presidência da Petrobras para quê? A política de preços da Petrobras segue rigorosamente a mesma. Ou não? Rigorosamente a mesma. Então que se busque um equacionamento. como está, acho que não pode ficar. É o que eu penso. Até porque a vida já não está fácil. E isso vale para todo mundo. é o meu lindo. Obrigado.